Salve, salve! Meu nome é Rosa Luz do canal Barraco da Rosa e o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Nossa expectativa de vida é cerca de 35 anos e eu acho que isso está muito conectado com o fato da gente viver em uma sociedade que nos trata como doentes, como se nós fôssemos pessoas doentes. Assim como ser uma pessoa gay ou lésbica era considerada doença nos anos 90, é o que a gente vive hoje, no século XXI, sendo pessoas trans vivendo no Brasil. Esse país é extremamente perigoso para pessoas como nós. Então pensando nessa questão de despatologização das identidades trans, porque nós não somos doentes, eu decidi conversar com um ativista trans aqui de São Paulo chamado Lan Matos. Ele é ativista há cerca de 16 anos, na época onde o SUS ainda nem tinha portaria para pessoas transexuais. Então foi muito interessante ouvir um pouco do que ele tem para dizer. Vem comigo! Bom, eu sou Lan Matos, tenho 35 anos, sou um homem trans, sou nascido criado em Brasília, faço palestras, consultorias, sou assistente de produção porque minha companheira é produtora. Os questionamentos de por que eu tinha que ser isso, por que eu tinha que fazer aquilo no sentido de Ah, você é menina, senta de perna fechada, você é menina, você tem que saber cozinhar, limpar a casa e tal. Eu tenho desde sempre. Mas eu só fui entender essa possibilidade de ser eu mesmo, de ser eu masculino. Eu tinha uns 22, 21 anos. Foi quando eu encontrei o primeiro homem trans, porque até então eu achava que a transgeneridade era só para as mulheres trans. Então eu só sabia que existiam mulheres transexuais e as travestis. Eu não sabia que eu podia ser trans também, né? A gente fala que tem uma frase que, pelo menos entre os homens trans, é muito comum quando a gente descobre a nossa transmasculinidade, é que quando a gente vê um homem trans ou quando descobre, ela fala assim, é isso. Eu falei, cara, vou tatuar. É isso. É quando a gente se descobre. A gente sabe que essas mortes, elas acontecem por transfobia. A pessoa que olha um outro ser humano não consegue reconhecer. Eu acho que a doença está aí, né? Não é em mim que a doença está. A doença está em quem me olha. Porque a pessoa olhar para um outro ser humano e não reconhecer essa pessoa como ser humano e achar que essa pessoa não merece viver a ponto de tirar a vida dessa pessoa e dentro desses dados, dessas mortes, desses assassinatos, existe uma estatística também que diz o seguinte, que a probabilidade de uma pessoa trans ser assassinada na rua comparada a uma pessoa cis homossexual é 14 vezes maior a probabilidade de uma pessoa trans ser assassinada. Isso é quase o dobro de chances de eu ser assassinado comparado a um homem cis gay, por exemplo. Sim. E essa morte, ela vai ser nove vezes mais violenta. E aí eu sempre falo assim, em vez de um tiro serão nove, em vez de uma facada serão nove. E eu acho que, inclusive, que isso de patologizar as identidades é justamente diminuir o meu direito de ser humano. Total. De ser humano. A gente não saiu do CID. Trocaram só. Sim. E sair de um transtorno de identidade, que é uma questão de, se nós fôssemos doentes mentais, sei lá, e passar por uma doença sexual, continuou sendo doente, entende? E eu acho que talvez ainda seja, não sei, não dá nem para dizer qual que é pior, qual que é melhor. A gente precisa brigar para a gente ter direitos específicos, assim, isso não é um privilégio, mas que a gente seja assegurado pelo Estado, para a nossa integridade física e mental. mas também a gente precisa entender que existe uma coisa na Constituição que é um direito de todos, que é o direito à saúde. Com certeza. E a gente precisa entender que a saúde, ela não está para remediar, ela deveria existir para prevenir. Geralmente, a primeira coisa que a gente faz é procurar o hormônio. A gente precisa entender que eu não estou tomando hormônio para me curar de uma cisgeneridade imposta, né? Acho que se fosse a doença, a doença está aí, né? Porque a gente está correndo e precisa ser cisgê, né? Que medo, né? Mas, assim, não é que eu estou tomando hormônio para me livrar da cisgeneridade, como se a cisgeneridade fosse uma doença. Não é um tratamento. Eu procuro um médico para quê? Para me orientar, para que eu faça essa hormonização de uma forma segura, e aí sim que eu não venha ficar doente por uma hormonização errada. Sim. É uma frase do João Nery que ele fala que ser quem somos não tem preço e viver uma mentira nos enlouquece. Eu acho que essa frase eu vou carregar o resto da minha vida. Ser o que somos não tem preço e viver uma mentira nos enlouquece. Arrasou. Obrigada. João Nery. Nada eu que agradeço. É tudo nosso, né? Tudo nosso. É isso, galera. Pessoas trans não são doentes. E espero que essa fala do Lan Matos tenha trazido um pouco mais de reflexão para vocês sobre o assunto. Se curtiu, se inscreve aqui no canal da Carta Capital e vai lá no meu canal Barraco da Rosa que vai ter mais conteúdo sobre transexualidade e sobre essas questões. É tudo nosso.